E vem chegando a jiboia do astral É do astral E vem chegando a jiboia do astral É do astral E vem curando e por explicando todo o mal É todo o mal E vem curando e por explicando todo o mal É todo o mal E vem chegando a jiboia do astral E vem chegando a jiboia do astral A rainha da floresta é a jibóia, é a jibóia A rainha da floresta é a jibóia, é a jibóia A rainha da floresta é a jibóia, é a jibóia A rainha da floresta é a jibóia Chama a mariririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.